Aitero, toca um negócio aí E ela vem chegando Ela vem chegando E feliz vou esperando A espera é difícil Mas eu espero sambando Menina bonita com o céu azul Ela é uma beleza Menina bonita você é demais É a alegria da minha tristeza Ela vem chegando Ela vem chegando E feliz vou esperando A espera é difícil Mas eu espero sambando Pois uma flor é uma roça Uma roça é uma flor É o amor desta menina Esta menina é o meu amor Sazueira 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 Ela vem chegando E feliz vou esperando A espera é difícil Mas eu espero sambando Menina bonita com o céu azul Ela é uma beleza Menina bonita você é demais A alegria da minha tristeza Sazueira 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 Ela vem chegando Ela vem chegando Ela vem chegando E feliz vou esperando E feliz vou esperando E feliz vou esperando A espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero sambando Pois uma flor é uma rosa Uma rosa Uma rosa é uma flor É o amor esta menina Esta menina é meu amor Sazueira 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 Faça que paga a noite inteira